Salve, galera! Tranquilão, aqui quem fala é o Inei. Bom, lançou uma atualização nova no Shindolife e cá estou eu, né, mano? Seguinte, já tô logo na nova vila. Eu chamei meu amigo Static pra participar desse vídeo aqui de hoje, mas, bom, estranho, ele não tá... Bom, será que ele caiu do servidor? Será que caiu do servidor, Static? Caí. Ah, tá. Tenta entrar já não ver, por favor. Sacanagem, né? Bom, tá. Enquanto ele não entra, eu acho que ele deve ter caído do servidor, eu vou ficar andando por aqui, porque, bom, lançou essa vila nova. Também lançaram duas Genkais novas, uma é inspirada em One Piece que eu não consegui pegar. Já vou adiantar vocês, mano, não consegui pegar por nada essa merda dessa Genkai aqui, véi. E essa Pika Sengu, ela é 1,180. Bom, vou mandar real pra vocês. Tava mais fácil vir Light Jockey, o Mecha Spirit, vamos ver, a Rayon também veio bastante, Vine veio muito pra mim também, Rair veio muito, tá ligado? Venho muito a Genkai que, tipo, mano, sei lá, Shindai Akuma também veio. Venho muito a Genkai que eu pensei que, mano, não é possível, véi, tipo, é essa daqui que era a Pika Sengu, que é a nova. Que? 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 Ela não veio. Vai aí você falar, Pika Sengu, aí você vai dar risada. Não, não, é de One Piece, cara. A Light Light, tá ligado? Ou, se eu não me engano, ela é basicamente inspirada na Light de One Piece, provavelmente ela deve ser a Sengu mais rápida que tenha, mano. Porque se ela é inspirada na Light, ela deve ser muito rápida, e os ataques dela também devem ser muito bons. Eu ainda não joguei com ela, ainda nem vi ela, mandar real, nem vi também esse, tipo, esse mapa novo aqui. Eu tô só esperando o Static entrar, assim que ele entrar, a gente vai ver essa Sengu nova aí. Além de também ver essa nova Genkai que eu peguei aqui, que é, no caso, a Dark Jockey, tá ligado? Aqui, ó, Dark Jockey. Ela é 1 de 200. É, disse o Static pra mim também. Bom, vamos esperar o Static entrar, mandar real. Porque ele tinha me dado alguns spoilers da Genkai bem pequenos. Ele falou, mano, eu falei, ela é forte? Ele falou, ó, eu não vou te contar, mas, bom, é da hora. Aí eu pensei, tá bom, então deve ser forte, né? Vamos ver. Tomara que seja forte, porque, cara, é uma Genkai nova, véi. Ela é 1 de 200, e sem contar que também, se eu não me engano, ela também é comprada por Robux. Então, bom, é uma Genkai nova, e provavelmente por ser comprada por Robux, ela tem que ser forte, tá ligado? Pô, se o bagulho gasta Robux diretamente pra comprar, tem que ser forte, tem que ser forte mesmo. E a Static morreu, mano? Tô entrando. Como é que demora, pô? Tipo, a tela de carregamento, aí a gente vai primeiro pra tela de carregamento do Chino. Aí depois a gente vai pra tela de carregamento da Amber, aí eu vou colocar o código. Bom, eu acho que esse novo... Ô, deixa eu dar um rolê aqui. Eu vou dar um rolê aqui de Juby. Cadê meu Juby? Meu Juby tá por aqui, né? Deixa eu ver, eu vou sair voando por aqui, vou dar um rolê aqui até o Static entrar. Só pra gente ver esse novo mapa aqui, mano. Mandar real, tipo... Eu acho que é um mapa bem pequenininho. Tipo, muito, muito pequenininho mesmo, tá? Dá um rodozinho pro Juby. GG. Vou dar um tempo aqui, enquanto ele não entra. É, bom, é tempestade supostamente aqui, né? Cara, é minúsculo. Tipo, é bem minúsculo mesmo. É muito pequeno. É, é bem minúsculo, mano. Nossa, eu ando teleportando com essa merda, se eu ficar chifrado pra correr. Cara, é, é bem pequeno, mano. É muito pequenininho. Lembra... a da chuva, sinceramente. Lembra um pouco a da chuva, tá ligado? Tipo, muito, lembra muito. Por causa dos prédios, lembra bastante. Aí pra cá tem uma área de treino, provavelmente deve ser um de spawn nos NPCs, quando você for fazer missão. Ah, ele entrou. Ah, ele tá na conta de um amigo dele. Entendi porque ele demorou. E aí, Static Swab? Finalmente, hein, mano? 10 anos pra conseguir entrar, velho. Bom, eu já vi o mapa inteiro já, enquanto você não entrava, velho. Pô, essa conta... Mano, é gigante. Você achou grande? Mano, eu achei muito grande esse negócio. Eu fiquei, tipo, vai até lá, ó. Tá vendo ali, ó? Ah, mano... O quanto... Olha aqui, só vem, ó. Me segue. É porque o quanto eu fui voando, tipo, quando eu tava voando, parecia ser muito pequeno, mano. Mano, pra mim, isso daqui tá, tipo, os maiores mapas do jogo. Sem brincadeira. Sério? Sim, sim, sim. Tá muito grande esse negócio. Cara, eu acho Konoha muito maior, mano. Mano, pior... É porque a gente passa que Konoha tem mais montanha alta, entendeu? Então dá a sensação de ser maior. Mas eu acho que esse daqui é um pouco maior do que Konoha, mano. Cara, eu acho que Konoha é maior, mano. Pra ser muito sincero. Será, né? Eu acho que Konoha é muito maior, mano. Eu vou lá em Konoha e vou contar o espaço aí. Ah, tá, beleza. Até você entrar aqui vai demorar 10 anos depois. Desce aí e cola aí. Eu vou ver o... Cadê onde você tá? Eu tô, mano, eu tô literalmente em cima e embaixo de onde você tava voando, velho. Pera... Aqui, ó. Sabe onde tem esse portãozinho aqui de ferro? Sei, eu tô te vendo. Pode descer. Tá chegando. Cara, isso me dá uma boninha, esse bagulho de ficar teleportando, velho. Bom... Nossa, dá muita agonia mesmo isso daqui, mano. Que tipo assim, parece que eu vejo porque tu não tá andando, tá parada. Parece que tu tá lerdão, mano. Mas na real tu tá rápido, tá ligado? Mas parece muito que tu tá lerdão. Bom, e aí, Stati? Tô aqui embaixo. Chegou o momento, mano. Você já viu alguma dessas Kenkais já? Já, já vi as duas, já. Já vi as duas, já. Ih, calma aí, que eu coloquei o Juve aquizinho. Calma aí, o modelo é esse daqui, ó. É o Juve. Ah, os caras adicionaram umas capas de One Piece. Ah, é bem One Piece, mano. Ela tem mais de um modo? É bem One Piece. Ela só tem só um modo? Não, não, só é um. Só é um modo, só. Deixa eu ver ela primeiro. Aperta o Z dela. Deixa eu ver como é que é o Z dela. Calma aí, deixa eu só te fazer uma coisa aqui. Deixa eu só te dar um tapa. Olha o tapa desse negócio. Não tirou um monte de dano? 10k de dano, cada tapinha dele. Cara, bem relevante. Tipo, porque, tipo, pra Jubi é 13k, entendeu? O tapa da Jubi. É, sim. Tipo, eu achei bem forte, pelo fato de ser uma Genkai, entendeu? Pelo fato de ser uma Genkai. É, é forte, mas eu achei meio relevante, mano. Prefiro continuar com o Jubi. Mas, bom, mostra o Z dela aí, vamos ver. O Z? É porque o Jubi suga a chakra, né, mano? Calma aí, eu botando direito mais o C dela, que ela tá no C. Pelo fato de ser Genkai. Ah, ah, tem. Ah, é. Da hora. Bem da hora, bem da hora. É, de TP, tipo, você teleporta num cara e lança o bagulho ou, tipo... É, 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 tipo, TP, tipo, TP. Ah, da hora. Como é que as skills dela? Mostra aí. Bem fortinho. Depois eu mostro da minha. Ó, vamos lá. Ó, primeiro a gente tem o Vzinho. Ah, não. Pera, antes que eu falo aos taços bônus. Ah, falei. Ó, é 2.500 de chakra, 2.600 de ninjuts, 3.000 de tajuts e 2.700 de HP. Cara, é forte o tajuts. É, é bem forte. Tipo, 3.000 de tajuts tá bem forte. Tá bem forte pro tajuts de uma Genkai, mano. Bom, e o V, dá pra... Agora, Inê, seguinte. Fica com o botão direito apertado. E olha isso daqui, ó. Ele quebra a defesa, mano. É muito forte. Ah, da hora. Esse é o V? Aham, esse é o V. Tipo, como se fosse a bicuidinha... É a clássica. Essa daqui é a clássica. É a bicuidinha da Light, tô ligado. É a clássica. É, bom. É da hora. Também tem o Bzinho dela, que é bem da hora também, ó. Que eu posso ficar voando. Ah, o V é pra voar? Aham, olha aqui, ó. E tipo assim, se eu chegar perto de ti, ó. E parar, eu te dou a bicuda. Ah, você dá uma bica. Legal. Aham. 60H de dano. Mano, é muito dano que ele dá, entendeu? É, da hora. Tudo dá muito dano, mano. O N dela que é ultimate é o quê? Mano, o N dela é um pouquinho difícil de acertar, entendeu? Então você tem que... Aqui, 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 ó. Vem bem aqui comigo. Tá. Ah, e olha que legal, Inês. Sabe quando tu aperta duas vezes W, X... Olha o que tu faz, ó. Ah, tu dá uma voadinha. Da hora. Sim, sim, vem da hora. Da hora, vem da hora. Cadê? Olha aqui, ó. 3, 2, 1... E lá vai. Ah, é o meteoro. Sim, sim, é o meteoro, é o meteoro. Vem da hora. É, as skills são legais, mano. Não tem nenhuma guiada. Tem? Ou o V é guiado? Ó, o V, ó. Não, na verdade, não. O V não é guiado. O botão direito mais o C é guiado. É, esse é guiado. Esse é guiado. Deixa eu ver o B. O B não é guiado. O B não é guiado. É, só tem uma skill guiada. Só tem uma skill, que é o botão direito mais o C. Bom, agora chegou o momento da gente testar isso aqui. Qual é isso daqui, ó? Calma aí. É, o... Esse B acudeu... Ai, 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 ai. Caraca, o tapa dele é 11k, mano. Você falou que você... 11k? É, 11k, pô. Olha aí, você tá mandando... 12k. 11k e 200. 11k e 200, mano. Não, é 11k e 200. É, mano. Deixa eu ver o C dele. Vamos ver. Esse aqui é a primeira forma. Ah, padrão. Padrão, padrão. Só muda que ele teleporta já na primeira forma, tá ligado? Vamos ver a segunda forma. Se a primeira que tava dando 12k, 11k no caso, é que vai dar quanto? Bora ver. 13. Deu quanto? 13. Nossa, mano. Mais que o Jube, mano. É o que tá dando mais que o Jube mesmo. É, uma Genkai comprada é roubada, velho. É roubada. Vamos ver o C dele, disso aqui. Ele deu o C dele. Nossa senhora, deu muito mais dano. É, é naquele esquema lá do mesmo do... É, mano, é perfeito, velho. No mesmo esquema do... Da primeira parte. Tá, beleza. Agora eu tô no último modo dele. Vamos ver. O tapa, 14k. 14k. Nossa senhora, 14k é muito forte. É muito forte. Quais os status bônus, né? Mano, 2.800 de... Os status bônus é baixo. 2.800 de chakra, 2.400 de ninjuts, 2.700 de taijuts, 2.450 de HP. Ele é baixo, tá ligado? Mas o dano do tapa, por exemplo, é muito alto. Eu acho que se colocasse mais taijuts, você foi bem roubado. Nossa, mano. Enquanto eu ia com a transecação, o caminho é 10, entendeu? É, é bem, bem roubado. Vamos ver o C dele nisso aqui. É a mesma pegada. Ah, agora é perfeito, mano. É perfeito, na moral. Eu achei perfeito, velho. Sim, 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 sim. Da hora. Você falou que a light é foda. Eu achei, por enquanto, isso aqui mais foda, mano. Pelo simples motivo do C ser isso aí. Porque se o C fosse igual das outras do Byakugan que eles colocam, que você voa pra cima e dá o tapa, que é muito difícil de acertar. Cara, ele colocou um C muito fácil de acertar, velho. É muito fácil. Eu acho que tu nunca viu, né? Pera, mas essa Genkai tem uma igual a ela. Como assim? Tem outra... É porque, tipo assim, tem a Dark Joke e a Light Joke. Ah, eu sei, pô. Eu tenho a Light Joke. Eu já testei já. Tem também? Tanto que eu vi os três... Não, os três ataques da Light Joke é diferente do C. É muito diferente. Da Light Joke você vai pra cima e joga uma bomba. Como que você faz um bagulho assim. Olha aí. É diferente. Aqui, pera. É diferente, seu amigo, da Light Joke. Tenta utilizar pra você dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é diferente. Tem quase certeza que é diferente, mano. Quer ver? Utilize ela na forma máxima. Beleza. Ah, não. É a mesma olhada. Ué? É porque, tipo assim, que eu sei que os meus amigos falaram que, tipo, é a mesma coisa de uma pra outra, entendeu? Ah, tá. Bom. Olha aqui, ó. O ataque básico. É o ataque básico mesmo. É tudo, é tudo mesmo. Ah, é um dos assim, em Yang, em Yang. Literalmente em Yang. Aham. Será que o V é a mesma pegada? Vamos ver. É, essa aí é mais da hora. Vamos ver o V dela. É a mesma coisa. Usa o V da sua. Ó o V. É a mesma pegada. É literalmente um em Yang, mano. Vamos ver o B. Cadê o B? O B dá um tapa. Ah, você não deu um tapa. O B tem que dar um tapa em mim. Calma aí, espera. O B tem que dar um tapa em mim, mano. Tem que usar o meu por enquanto? Aham, pode ser. Vai lá. Dá um tapa aí, dá um tapa aí. Aí, pronto. É um Insta, tipo, literalmente um Insta Reflete, tá ligado? Bom, cara, é sério mesmo que fizeram uma Genkai idêntica a outra, só mudaram a cor. E por comprar de Robux, pra ter noção. Tipo, eu não entendi. Eu acho, né, que isso daqui é tipo pra ser uma coisa rara, entendeu? Pra poucas pessoas terem. Tá, vamos ver, vamos ver. Cola aí. Vamos ver se muda alguma coisa no B. Dá um tapa em mim agora. Mesma pegada, mano. Mesmo dano. O mesmo dano. Mesmo tudo, mano. Mesmo tudo. Bom, vamos ver o N agora. O N dela. O N, cadê? Bom. É, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Ó, o dano é alto, mano. O negócio é que, nossa, e pior que esse N aqui é muito forte. Mas eu acho que eu não vou dar esse dano, porque eu tô sem moda. Mas é a mesma coisa. Cara, mano, eu não acredito que fizeram isso, mano. Eu também juro pra ti que eu não entendi isso, entendeu? Eu não acredito, mano, que fizeram isso nessa atualização, mano. Eu não acredito, velho. Bom, a Light, ficou legal. Essa Dark, essa Dark que eu peguei aqui, eu pensei que ia ter alguma coisa de diferente, tá ligado? Porque, bom, eu me lembrava da Light, só que eu lembrava que a Light tinha um ataque que era aéreo, cara. Eu não lembrava que ela era literalmente idêntica. Mas agora vendo que é literalmente idêntica, eu achei a Dark um lixo. Tipo... Então, por isso que a gente falava. Ah, tá. Por isso que a Light era melhor, entendi. É, porque a Light tem alguma coisa. Agora, isso aqui pra mim, mano, pra ser muito sincero, eu achei uma bosta, mano. Será que tem como... Eu achei bem merda também. Achei muito merda. Será que tem como combinar o ataque das duas, pelo menos? Da Light e da Dark, tendo os dois poderes? É, então. Eu vou tentar agora também, calma aí. Cadê a minha Light? Ó, V e o B. Ah, é bom. O V das duas. Nossa, eu acho que tá de combinar o N das duas, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí, eu vou colocar o V aqui e o B dessa aqui. Pronto, vamos ver. Calma aí, vamos ver primeiro o V e o B. V. Ah, dá pra combinar, mano. Dá, dá, dá. É, já mudou tudo já, né? Vamos ver. O V e o B aqui de novo. Eu vou testar o segundo, então. Fechou? Vai, testa o segundo. Eu vou testar o terceiro, então. Vai. 3, 2, 1. Aí, me bate, me bate. Me bate de novo. Ih, ficou equal down. Ficou equal down? Ah, beleza. Ah, é como... Na minha opinião, isso aí é irrelevante, velho. Ninguém usa essa merda. Eu não usaria essa bosta. É, eu também não usaria isso. Tá, o que eu usaria seria isso aqui. Vamos ver se tem que o down. É, esse daí eu usaria. Deixar algum outro. Tem, tem que o down, tem que o down. Ixi, então é bem ruim. Horrível, é horrível. Ah, mano. É a primeira skill, velho. Calma aí, deixa eu ver aqui, né? Fica parado. Eu vou clicar rapidão, ó. Igual eu clico. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Ah, não foi assim. Foi. Caraca. Se eu clicar rapidão, vai. Se for rapidão, vai. Ah, GG, mano. Ah, então é útil, Stati. É, até que é útil. É útil, mano. Agora tem esse daqui que dá muito dano. É, é, dá muito dano essa merda aí. Você acertar dois, cadê? Deixa eu equipar ela aqui. Tipo, vamos ver qual é o equipado rapidão. Tem que ser muito rápido, vai. Vamos lá. Calma aí. Vai, vai. Aí foi. Boa. Nossa, mano, tirou muito dano. É. Tira muito dano, tirou muito dano. É, Stati. Eu vou morrer, eu vou morrer. É, Stati. É. 2K de vida. É bem roubado, é bem roubado. Tá que fácil. Pô, se liga. Se tu meter o cara num ginjutsu e usar isso, já era. Acabou. Acabou mesmo. Acabou. Dá quanto de vida, Inês? Mano, eu tô com 250. Deixa eu recuperar um pouquinho aqui. Recupera tudo que eu quero ver. Quanto te dando isso aqui, tudo vai dar. É, eu também quero ver. Tipo, as duas. Depois, mano, eu diria que... Deixa eu só pegar um pouquinho aqui com o meu... Cadê? Seifeiro? Seifeiro. Dá aqui. Oxe, sério? Eu atago com a vida. Caraca, eu fiquei full life agora, velho. Ah, eu... Ô, Stati, por conta de você estar usando só uma, o MD desce extremamente devagar, velho. Nossa, pior ainda tem essa. O MD desce muito devagar, mano. Muito, muito devagar. Deixa eu ver, deixa eu ver. E isso, querendo ou não, é um sustenzão incrível, cara. É, é um susten do caramba, velho. Vai lá. Calma aí, vai lá. Os dois aí, vai lá. Três, dois, um. E lá vai. Você não conseguiu, né? Nossa, não foi, não foi. Tem que ser muito rápido. Cara, tem que ser bem rápido. Deixa eu ver um bagulho. Calma aí, Stati. Vamos ver uma coisa. Seifeiro aqui. Vamos deixar o bagulho um pouco mais sério. 14k. 14k é pouco, beleza. Agora vamos ver isso aqui. Fica parado. Calma aí, Pidão. Quanto você tá de vida? Vou pegar a chakra aqui no tronco. Tá. Quanto você tá de vida por enquanto? 300, 400, 425 mil. Tá, GG. Eita porra. Agora eu tenho que trazer 92. 400. Calma aí. 400 mil, beleza. Calma aí, vamos ver. Vamos ver o estrago que essa belezinha vai fazer. Nossa. Vamos tentar jogar ele num genjutsu? Dá pra ver? Bora, 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 vai. Pior que eu tô sem nenhum genjutsu aqui na minha bloodline bom, velho. Você não tem do Itachi não? Do Madara? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cadê? Eu coloco do Itachi que é bem da hora também. O Sunflower, né? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos ver. Nossa, já caí. Já dormi, já dormi. Ah, ele tem co-down com genjutsu. Tem co-down? Tem, tem co-down com genjutsu. Tem co-down genjutsu. Mas, mano, deve ter algum genjutsu que ele deve ter co-downu. Então, isso que eu vou ver agora. Deve ter, com certeza, algum genjutsu que ele tem co-downu. Mas vamos ver isso aqui, calma aí. Isso aqui tem co-down? Não, não tem co-downu. Aí eu sei que eu não palhaço. Ah, não, tem co-downu sim. Mas o co-downu demora um pouco pra sair. Dá pra combar, dá pra combar. Dá pra combar. Se você usar o palhaço bem rapidão e usar os bagulho antes, dá pra combar. Deixa eu ver um aqui. Eu quero ver esse daqui, que é tipo um que quase ninguém usa. Deixa eu ver esse, ó. Que eu acho que alguém me esqueceria. É, aqui, aqui. Ah, não, tem co-downu, tem co-downu, né? É que o co-downu demora um pouco pra vir. Ó, se liga, calma aí. Fica parado, fica parado, fica parado. Eu vou usar o palhaço e vou tentar combar, calma aí. Tem que ser muito rápido. Calma aí. Dá certo, hein? Deu? Deu, deu. Mano, tirou. Nossa, tá tirando muito dano, tá tirando muito dano. Mas pegou só um, pegou só um, não pegou os dois. Tirou dois, cara. Não pegou os dois. Bom, o foda dele é que você teria de acertar na sorte, mano. Eu teria de ter alguma outra coisa que paralisa o cara. Tipo, vamos ver isso aqui. Nossa, pior. Ei, pior que deu de combar da hora isso também, hein? Aí funcionou, né? Nossa senhora, agora deu de combar da hora. Morreu. Nossa, esse como foi forte. Tirou 300k de vida. É, então. Ele é forte, mano. Esse daí foi forte. Bom, não é uma genkai ruim, não, velho. É uma genkai boa. Pelo fato que dá pra você usar a skill das duas. É, é uma genkai boa pelo fato que dá pra você usar a skill das duas, tá ligado? Sim. É bem boa. Por esse fato aí é bem boa, mano. Se não fosse isso, eu acharia uma merda, claro. Mas pelo fato que dá pra usar as duas. Se liga, você tá com quanto de vida? Coloca aqui embaixo. Eu tô com 100k de vida. 100k. Calma aí, deixa eu curar aqui. Cura um pouco aí, senão você vai morrer numa só. Enquanto isso, deixa eu pegar um pouquinho de MD aqui embaixo. Vou pegar também, que aí eu já pego vida. É, bem bom. Pronto, GG. Pronto. Pronto, tô com 300k, hein? 300k, GG. Vamos ver se o combo das duas juntas tira 300k? Essa é a questão. Bora, bora. Ela é forte, mano. Já tô com 400 já, vai. Beleza, e aí? Nossa, cara, calma, calma. Já foi... Tô com 170, 140, 120. 120? Eu tava com 400 menos 120. É. Nossa, agora eu tô com 60. É forte, mano, é forte. Muito forte, muito forte. É muito forte, é muito forte. É muito forte. Usar ela com o Juby, então, deve ter um... Nossa, isso aí, eu vou embora. Sugar um Chakra... Não, não, sugar um Chakra absurdo, eu digo. Nossa, pior, né? Porque, é, então... Vamos ver, dá um tapa ali. É, você suga... Um tapa seu sugou, tipo, 20k de Chakra. Deixa eu ver, dá outro. É, mano, suga... Bom, é, às vezes foi 13k, às vezes foi 20, ó. Olha aí. Nossa, não dá, tu tirou muito Chakra, meu. Que isso? Ela é bem roubada. Ela é bem roubada. Não tapa, dá um tapa. Calma aí, eu vou desativar que o meu medo tá acabando. Ela é bem... Ela é bem forte, mano. E aí, mudou seu conceito? Porque eu mudei o meu, mano. Cara, tá, então... Eu mudei o meu. Se ela funcionasse com quem junto, você ficaria muito mais roubada. É claro, tá ligado? Eu acho que a Light tem mais possibilidades pra combi, entendeu? Querendo ou não, tipo assim... Por exemplo, na hora de um PVP, se tu errar, tipo, isso daqui, ó, de lançar as duas juntas, já era, entendeu? Que é, tipo, que é um pouquinho difícil, vamos dizer, de acertar. Nossa, Zetsu! A Zetsu deve dar muito bom com isso. Então, exatamente. A Zetsu tem um Stuma. Nossa, pior que pra mim tá muito igual agora. A Zetsu tem um Stuma, né? É bem, é bem absurdo, véi. É muito bem absurdo. Vamos ver se todos eles funcionam com isso, calma aí. Se funcionar, vai ser bem absurdo. Tipo assim, vamos se dizer. Se ela funcionasse bem assim, sozinha, ela seria melhor do que a Light. Não, sim, claro. Ah, mas, cara, a Light também não é muito boa sozinha não, mano. Calma aí, vamos ver, vamos ver, calma aí. Vamos ver, vai. É, irmão. É roubado, sim. Agora já é roubado, é roubado. É roubado, é roubado, é roubado. Mano, tu me tirou 300k de vida. É roubado, é roubado, é roubado, é roubado, é roubado, é roubado, é roubado. Não dá. É roubado, é roubado. Não tem como. Mano, isso aqui dá pra fazer um combo hit kill muito easy. Dá pra fazer um combo hit kill muito suave, mano. É só você ter o stun, tá ligado? É muito roubada. É muito roubada. É muito, é muito roubada, mano. Bom, isso aqui eu acho que vai bem com ela também, que isso aqui puxa. Você puxa, joga o Zetsu no cara e depois usa o combo, véi. É roubada pra caramba, mano. É muito roubada, véi. É muito, muito roubada. E aí, mudou agora a percepção? Mudei, agora eu mudei, agora eu mudei, agora eu mudei. Eu também mudei bastante. Eu pensei que eles tinham feito isso aqui só pra farmar dinheiro mesmo, mas, bom, querendo ou não, eles deixaram o jeito muito forte ainda. Se eles não nerfarem, é claro, agora eles fazem com todos os genkais. É, se eles não nerfarem. Mas eu acho meio difícil, porque hoje em dia, né, as genkais estão vindo muito igualados, entendeu? Tá vindo muito bem balanceada. Mas isso aqui não tá balanceado. Mano, pelo fato de ser as duas, entendeu? Pelo fato de ser as duas. É, só uma tá balanceada, mano. Ó. Cadê? Eu tava com 300k de vida, vai. Ih, caramba, errou o bagulho, calma aí. Ele foi inventar de coisa tchaca. Tipo os troncos. Ah, aí pegou, pegou. Os troncos tem cooldown sim, Zé, mas demora. Tem? Tem, tem, mas demora. Demora muito pra cair no cooldown. Tipo, você usa os bagulho, mas aí, tipo, você já pegou o cara rapidão, o cooldown não vai, tá ligado? Ele não afeta. Ele demora um pouco pra afetar. Ele demora, tipo, no tempo do Jutsu acabar, tá ligado? Sim. Aí, tipo, o Jutsu tá quase acabando, ele entra no cooldown da Light e da Black. Usa o Zetsu essa daqui. Botão direito do Zetsu e botão direito desce depois. Que o Zetsu é no Z? O Zetsu é no C, mano. Eu não sei, é. Ó, ele demora um pouco, tá vendo? Entendeu? Nossa, pior que eu tomei agora. É, então. Eu acertei só um. E ele demora um pouco, mano, pra vir um poderzinho. Ele demora um pouquinho. É, roubado, mano. Demora um pouquinho pra dar naquele... Como que eu posso dizer, né, mano? Aquele... Aquele tempinho, mano, quando você usa um Genjutsu. Então, demora um pouquinho pra quando você tá com a do Zetsu. E, bom, talvez tenha coisa que deixa ela mais roubada ainda, mano. Ela é muito boa. Mano, pior que eu acho que tem muito fácil coisa que deixa mais roubada. Só a galera vê aí em casa. Cara, é literalmente... É literalmente só você pegar algum combo que stune com ela, velho. Já era, acabou, mano. Qualquer coisa... Qualquer coisa que stune... No resto do dano, coloca em Subjutsu. Sim. Real. Entendeu? E é muito pouco o resto do dano que você precisa pra matar um cara. E, né, usa sem feira, é muito fácil. Ou você coloca na... Como é aquele bagulho? Ou você coloca na... Por exemplo, eu tenho o Jubi, cara. Se eu colocar no Jubi, já tá em resto do dano. Tipo, literalmente, um combo mata. E aí o Jubi consegue atordoar a pessoa. E o Jubi atordoa também, exatamente. E o Jubi vai dar o resto do dano com certeza, tá ligado? Com certeza o Jubi dá todo o resto do dano, mano. Aqui, ó. Nossa, pior que deve fazer um combo muito forte. Usa o Z, o botão direito do Zetsu. Aí depois acaba comigo com o resto, entendeu? Ó lá, usa aqui. Aqui, ó, já atordoei. Nossa, filha. Nossa, nossa, nossa. Já era GG, mano. Aí. É muito GG, mano. Tem como não, é muito GG. É muito GG. É muito forte. É muito forte, mano. É um combo muito poderoso, mano. E, tipo, é um combo em área, tá ligado? É um bagulho ridículo, mano. Nossa, chato. É, tipo, é muito chato. Vem pra cá, então. Ah, você não. Você sabe, cara. É muito ridículo, mano. É um combo muito ridículo que é um combo em área, mano. É muito ridículo. Combo em área é os melhores combos que existem no Shinto, velho. Tem combo que, tipo, que é muito bom, mas ele pega numa área bem pequenininha e tem uma chance de você errar. E ele é bom pra tudo. É bom pra fazer missão, é bom pra matar... É bom pra matar grupo. Ó, consegui bugar. Legal. Bom, valeu, Static. Tamo junto, mano. Vou deixar ele por aqui. E é isso aí. Falou, tchau. Hoje eu mostrei pra vocês a nova Ginkai. Bom, ela sozinha não é boa, mas se tiver as duas, eu acho que torna um bagulho bem roubado. Enfim, fui.